Saúl, meu irmão Já o mês vai longo, há dias que ando à nora Falam as promessas, que é bom ainda demora O que é bom demora, eu para aquilo lado Quando vai não vai, fica o caldo entornado Quando vai não vai, fica o caldo entornado O caldo entornado, o sol levanta fervura O caldo entornado, o sol levanta fervura Para recomeça, tem de vir quem empurra Para recomeça, tem de vir quem empurra Quem empurra leva o fogo ao coração Quem empurra leva o fogo ao coração Se aguentar da queda, vai levantar do chão Se aguentar da queda, vai levantar do chão Levantar do chão, querer tudo para agora Levantar do chão, querer tudo para agora Falam as promessas, que é bom ainda demora O que é bom demora é o que aqui é roado O que é bom demora é o que aqui é roado Quando vai não vai, fica o caldo entornado Quando vai não vai, fica o caldo entornado O caldo entornado, o sol levanta fervura O caldo entornado, o sol levanta fervura Para recomeça, tem de vir quem empurra Para recomeça, tem de vir quem empurra Quem empurra leva o fogo ao coração Quem empurra leva o fogo ao coração Se aguentar da queda, vai levantar do chão Se aguentar da queda, vai levantar do chão O que é bom demora é o que aqui é roado O que é bom demora é o que aqui é roado O que é bom demora é o que aqui é roado O que é bom demora é o que aqui é roado O que é bom demora é o que aqui é roado O que é bom demora é o que aqui é roado Posso, planto, ponho pouco a pouco Puxo, penso, pedaço a pedaço Posso, planto, ponho pouco a pouco Puxo, penso, pedaço a pedaço Pegar prego e pedra Praga de todo o pregão Puxo, penso, pedaço a pedaço Posso, planto, ponho pouco a pouco Puxo, penso, pedaço a pedaço Um pastor à pesca de perdão Pronto a procurar outro poente Pula e põe-se a palpitar A monte promete, pirraça e porventura Faz pressão Prova de proeza e profissão Pinta de quem prova Perseguir a própria paz Monte entre presa e predador Pois um pacto de palavra Pode ser capaz Puxo, penso, pedaço a pedaço Pegar prego e pedra Praga de todo o pregão Pronto de quem prega Parece pavar em vão Pronto de quem prega Parece pavar em vão Puxo, penso, pedaço a pedaço Vira o bico ao prego Se és pastor Prato proibido Aponta por onde se pega Passa a pente Vira e passa aos espes Pia, pianinho Pobre, portador de preces Recipício, aponta para o poço Porque bomba Puxar pedra Não é pera doce Puxo, penso, pedaço a 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 pedaço Música Música Posso, planto, ponho pouco a pouco, puxo, penso, pedaço a pedaço Posso, planto, ponho pouco a pouco, puxo, penso, pedaço a pedaço Pegar prego em pedra, praga de todo o pregão Pense, pedaço a pedaço Pronto de quem rega, ponho pouco a pouco, puxo, penso, pedaço a pedaço Sou adepta da cidade Vou a jogo desde menina Vivo ao dobro da metade Com asa a fama da rotina Conto histórias ao minuto E capricho no meu decor Penso em dar um contributo Para a vida ser bem melhor Música Oh repara nos milhares Que se jogam na raspadinha E na troca de olhares Dos chinês com a tua vizinha Vou escrever o meu romance Sem o androide eu já nem te conto Digo amor dá-me uma chance Meu melhor entretenho és tu Ai agora é que meu maneiro É que meu maneiro É que meu rebolo Nos braços do meu amor Ai agora é que meu consolo Ai agora é que meu maneiro É que meu maneiro É que meu rebolo Nos braços do meu amor Ai agora é que meu consolo Quero a cor dos arraiais E a poesia de um simbalino Que figuram nos postais Do turista e do peregrino Viro a vida do avesso Que ao jejum falta a caloria Hoje sei amanhã eu esqueço Faço da noite mais um dia Cada qual na sua batalha Entre ter e não ter Se a memória não me falha Não há bela sem senão Agora é que meu maneiro É que meu maneiro É que meu rebolo Nos braços do meu amor Ai agora é que meu consolo Ai agora é que meu maneiro É que meu maneiro É que meu rebolo Nos braços do meu amor Ai agora é que meu consolo Há rumores no jornal Está provado que há maus olhados Quantos vão da capital Porque tenho os dias contados Troco as voltas ao destino Para ficar cá onde eu pertenço Por mais pedras no caminho É nas curvas que eu o convenço Vou marcar um novo encontro Dar um golpe no calendário Que o romance já é outro Que o romance já é outro Pelas contas do meu rosário Passa o tempo sem piedade E a família que vai partir Quando bater muita saudade Põe a dar este souvenir Ai agora é que meu maneiro É que meu maneiro É que meu rebolo Nos braços do meu amor Ai agora é que meu consolo Ai, agora é que meu maneiro, é que meu maneiro, é que meu rebolo Nos braços do meu amor, ai, agora é que meu consolo Nos braços do meu amor, ai, agora é que meu consolo Música Meu pai, eu não sou daqui Quis saber se o mar é fundo, ai, ai, ai Quis saber se o mar é fundo, ai, ai, ai Corri as quatro estações Quase dei a volta ao mundo, ai, ai, ai Ai, 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 ai Por toda a parte cantei As saudades do futuro, ai, ai, ai As saudades do futuro, ai, ai, ai Amém 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 Tenho aqui o que eu procuro, ai, ai, ai Ai, 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 ai Amém 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 Há pra aí muita roseira Tem cuidado, maçazinha Há pra aí muita roseira Há pra aí muita roseira Também aprendi sozinha Há pra aí muita roseira Também aprendi sozinha Essa meninice tua Já é vôo de andorinha Essa meninice tua Já é vôo de andorinha Maçazinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Maçazinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar O maçã da cor da lima Vai ser longa a travessia O maçã da cor da lima Vai ser longa a travessia Vê o mundo mais de cima Estás em boa companhia Vê o mundo mais de cima Estás em boa companhia Estás em boa companhia Põe os olhos no que muda Estás em boa companhia Põe os olhos no que muda És maçã tão miudinha Hás de ser maçã graúda És maçã tão miudinha Hás de ser maçã graúda Maçãzinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Maçãzinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Maçãzinha é camoesa Tens ao colo a flor da vida Maçãzinha é camoesa Tens ao colo a flor da vida Se te lanças ao silvado Tu vais ser a destemida Se te lanças ao silvado Tu vais ser a destemida Tu vais ser a destemida Ao olhar de uma criança Tu vais ser a destemida Ao olhar de uma criança Pensa que há de vir o dia Maçãzinha da mudança Pensa que há de vir o dia Maçãzinha da mudança Maçãzinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Maçãzinha chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita meu amor Fico pra te ver dançar Fico pra te ver dançar Fico pra te ver dançar O al estaban Temallo Off車 marked 、 Umbrattutto Pero temalom Tens ao colo a flor da vida 、 e Duta Oh, que lindo par eu levo Vai de cravo junto ao peito Oh, que lindo par eu levo Vai de cravo junto ao peito O amor para dar é tanto E cada qual dá-se o jeito O amor para dar é tanto E cada qual dá-se o jeito Bate palmas, bate palmas O meu amor dá cama Bate palmas, bate palmas O meu amor dá cama Dá-me cá esses teus braços Que eu dou-te o meu coração Dá-me cá esses teus braços Que eu dou-te o meu coração Para gostar de quem eu gosto O caminho é direito Para gostar de quem eu gosto O caminho é direito Pois não há amor igual É como a flor do amor perfeito Pois não há amor igual É como a flor do amor perfeito Bate palmas, bate palmas Meu amor dá cama Meu amor dá cama Bate palmas, bate palmas Meu amor dá cama Dá-me cá esses teus braços Que eu dou-te o meu coração Dá-me cá esses teus braços Que eu dou-te o meu coração Que eu dou-te o meu coração Trago na bandeira as cores Que alegram esta lua Trago na bandeira as cores Que alegram esta lua Qual é a coisa, qual é ela Que é tão boninha como é tua Qual é a coisa, qual é ela Que é tão boninha como é tua Bate palmas, bate palmas Meu amor da cama Bate palmas, bate palmas Meu amor da cama Dá-me cá esses teus braços Que eu dou-te o meu coração Dá-me cá esses teus braços Que eu dou-te o meu coração Bate palmas, bate palmas Meu amor da cama Bate palmas, bate palmas Meu amor da cama Dá-me cá esses teus braços Que eu dou-te o meu coração Dá-me cá esses teus braços Que eu dou-te o meu coração Que eu dou-te o meu coração Sewill-te o meu coração Bom dia Eu dou-te o meu coração Tius,kommen a mandar Eu dou-te o meu coração Sewill have la sala Então vocêhor que eu dou-te o meu coração Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí